Por natureza eu fui destinado à morte Andei segundo os meus desejos Mas pela graça eu fui reconciliado Feito filho por direito E não vem de nós Para que não tenhamos glória Vem pela graça E pela fé no filho E não vem de nós Para que não tenhamos glória Vem pela graça E pela fé no filho Eu fui salvo pelas obras Que não foram minhas Foi a obra do filho de Deus Fui curado e não foi de graça Custou cada ferida Do corpo do filho de Deus Mas pela graça eu fui reconciliado Feito filho por direito E não vem de nós Para que não tenhamos glória Vem pela graça E pela fé no filho E não vem de nós Para que não tenhamos glória Vem pela graça Vem pela graça E pela fé no filho Eu fui salvo pelas obras Eu fui salvo pelas obras O que não foram minhas Foi a obra do filho de Deus Eu fui salvo pelas obras 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 Legenda Adriana Zanotto